Estante eu procuro me encontrar, já faz algumas horas que eu insisto em sumir Estranho eu pensar em te ligar, sabendo que tá tarde que você já foi dormir Lembro de quando você me aquece, parece aquele filme que eu não paro de assistir Era contra o mal e a peste, você me é Mary Jane se esse mundo existe Se eu te ligar, me atende aí, vou me desculpar Minha ausência é...